Família, no vídeo de hoje eu encontrei o pro player mais novo do Free Fire, isso mesmo. Família, se eu não me engano, o moleque tem 8, 9 anos de idade, assim, joga no celular e joga demais, rapaziada. Esse moleque é uma promessa, meu parceiro. Então, vamos que vamos, e quem sabe aí se a gente der um buia, se a partida for da hora também, eu vou gemar a conta dele. Mano, vai ser uma reação assim, inusitada, tropa. Então deixa o likezão, vamos que vamos, se inscreve no canal aí, valeu? E aí, Henrique? E aí, mano? Bora, 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 clock. Tem um squad caindo com a gente aqui, Henrique. Boa, vou pegar uma UMP aqui, velho. Pegou uma UMP, beleza. Tá vendo alguém aí? Tem alguém aqui nessa casa. Ai, pegou só de baixo. Hum, ele tava ali em cima. Cima da casa. Nossa. Que isso é essa? Essa ciência aqui é a secreta. Ciência secreta de novo. Tá, vai, mas vai cair barato, tá? Que eu não tenho 600 manda não, tá bom? Não, cai aí e pega o meu loot que eu tava com mais. Eu nem sei falar nada. O carinha aqui em cima comigo, velho. Bota ele na pistola. Pensei que o cara que eu tinha quase deitado ainda tava lá, esperando. E tem mais um aqui, tem outro comigo aqui. Ai, tô sem gelo. Ué, Henrique. Tem aqui. Jogou muito, cara. Me salva aqui. Ah, meu Deus. Mano, mas como o cara morreu direto, então não tem mais pessoa descontura. É verdade. Eu acho que não tem mais ninguém aqui. Tá de boa, cara. Boa. Se tiver também, agora o meu brilho tá vivo. Não ilumine ele. Ó, tem uma baú-baú aqui. Você quer? Ah, não precisa não. Pode jogar. Ó, tem cara lá em cima, não. Onde você fez aquele gelo lá. O cara fica no gelo de pessoa que nem sabe. Aí já bota gelo, já perde aquele gelo e já morra. Bora, bora, bora. Tem um cara aqui, ó. Decapa nele. Boa, deitei. Eu acho que tem outro cara ali na casa, se pá. Se duvidar. É, tava contando um pezinho aqui. Mas, ô, Henrique, tu tá indo pra escola você, cara? Tô, eu vou de manhã, mano. De manhãzinha? Tu vai pra escola? Volto às meio-dia. Entendi. E o pessoal da sua escola não joga pra cá, não? Nossa, joga, mas... Oxe, tá parado? Ah, mas aí fica fácil pra nós. Ah, e aí? Joga, mas o quê? Ah, joga, mas tipo, não adiciona, tá ligado? Joga sozinho, joga solicitado. Ah, entendi. Então o pessoal da sua escola não gosta de jogar squad, essas coisas, não é? A maioria das vezes eles jogam ranqueado sozinho. Eu já tenho medo de jogar ranqueado sozinho porque eu sou ruim. Aí tu joga squad pra não perder ponto também, né, Henrique? É. Tava tentando pegar meu mestre, peguei meu mestre esses dias. Aí sim, cara. Olha, o cara caiu aqui na minha frente. Boa. Mano, eu tô atrás de um carinha aqui, Henrique. Cuidado aí, hein. Nossa, eu tô com o cara do time que tu marcou. Eu acho que tem dois aqui em todo lugar. Ó, mataram a caça aí que tá contigo, cara. Mataram mesmo, o cara tá aqui na minha frente, deu pra ver. Pera aí, tô aí, te ajudando. Não vi nem a arma que ele tava... Era esse aí? É, era esse não. Tava até me lootando ali. Boa, vou te salvar aqui. Vou te salvar barato, você já caiu no seu loot aí, já é? Mano, eu pensei... É porque, tipo, eles botou gelo. Eu pensei que eles... Esperei um pouco. Aí eu nem vi que ele saiu do gelo. Sei. E você não grava vídeo pro YouTube nem nada, não? Tem que gravar, Henrique. Tu fala bem, tu joga bem, cara. Eu gravo, mano. Tenho 10 mil inscritos. Bati 10 mil hoje. 10 mil inscritos? 10 mil inscritos é muita coisa, hein. Pra quem tá começando agora, você tá começando agora, né? Mano, tipo, não faz nenhum... Qual que é o nome do seu canal? Qual que é o nome do seu canal, Henrique? É meu nome do jogo, mas eu tiro o seu nome. Oi? Tira o TK e o barra e bota um quinto. Tá, depois você me fala direito como que é o nome do seu canal, cara. Não entendi, não, fechou? Beleza, ninguém entende. Sempre que as pessoas querem me seguir, eu tenho que anotar em um papelzinho. É, tem que anotar, cara. Se não... Ai, tem um carinha aqui. Matei. Eu acho que é o cara que te marcou. Eita, coroa aí, ó. Coroa aí, ó. Tô rilando aqui. Tem mais um carinha andando gás comigo. Mas eu acho que é só mais um. Eu acho que é só o cara que tu marcou. Tô indo na reta dele. Eu acho que ele tá indo jogar pra loja pra salvar os amigos dele, talvez. Ele tá lá se trancando. Ah, não, ele aqui, ó. Nem deu pra mim ver. O cara direito já tinha deitado. Vou comprar o Takasa aqui pra gente, fechou? Comprar. Aí quando suas moedas acabarem, eu compro pra mim. Beleza, ó. O Takasa aí. Bora. Nossa, tá aqui, né? Tinha muita pessoa aqui, então, pra... Ai, safe, tá doendo, hein? Essa safe já, né? Tô com um carrinho aqui, qualquer coisa também, cara. Dá pra chegar lá, dá pra chegar lá. Eu tô com 10 kits. 10 kits? Ave Maria, o Henrique tá igual um curandeiro, o Trapa. Tá sem internet esse aqui. Deixa eu deitar aqui, já. Boa. Eu acho que é o cara que tu marcou que tá sem internet. É, o cara que tu marcou tá sem internet. Aí, finalizei ele pra você. Vou comprar outro aqui, já. Corre. Não vou morrer. Deixou um carro aí atrás. Se quiser o carro também, pode pegar aí. Você tá em que ano na escola, Henrique? Quarta. Série, na verdade. Quarta série, né? O cara aqui tá dando pé aí, Henrique. Vá pra frente aí, ó. Boa. Como é que ele tem alguma coisa? Tem nada. Nossa, assim, tu vai fazer 20 kills. Ó, tem cara saindo de factória aqui, mano. Tá marcando pra mim. Qual foi o seu recorde de kill na partida aí? Não, foi quando eu comecei... Quando eu comecei que só caia com bot ou quando já caia com mano? Ah, não sei o seu recorde, cara. Pode ser com bot? Não, o meu recorde de kill bot foi 21. Sei. E quando as partidas começaram a ficar difícil, aí se matou quantos já numa partida? O meu recorde de kill com mano foi 5 kills na raqueada. 5 kills aí, ó. Tem muito cara aí na frente, Henrique. Bora avançar pro cara. Então lá. Cleito. É três cara, três cara, Henrique. Avançar botando dinheiro pra não morrer. Ah, não, é tudo contra. É tudo contra, ele dá até pra roubar 5, por exemplo. Meu Deus. É contra, mas... Não me enganou, não me enganou. Ai, deixa eu ir um pouco mais pro lado, pra ver se não faz. Por que deitou esse cara aqui na frente ou não? Não, não. Eu acho melhor tentar matar. Deixa eu tentar finalizar aqui. Ah, não, foi o C mesmo, foi o C. Foi o Cleiton que você tinha deitado. Meu Deus. É bom que dá pra nascer em algum lugar. Ele tá machucando já, Henrique. Vou jogar aqui pra cima aqui, cara. Pra me dar um estilo lá, que parece que ele tá de cara aqui, né? Meu Deus, cara. Tô rilando aqui, hein. Chegou? Só sei que tá duro. Cheguei, mas quase cheguei morto. Vila aí, cara. Já fechou, daqui a pouco fecha de novo. E aí, Henrique, vambora aqui, porque senão vai dar ruim pra nós, hein. De verdade, vamos lá pra sempre. Tem um cara ali na frente, olhando. Tava botando gelo, vamos botando gelo na cara dos caras e avançando. Boa. Meu Deus, também da direita. O problema é que tá tudo pra que lado. Ai, botou gelo. Ai, não tem o que eu fazer. Tem kit? Nossa, eu tenho kit, mas aí eu não vou morrer. Ai, tem cara aqui. Deu nem tempo de pegar a arma direito. Cadê os kits? Ai, eu precisava de um kit, Henrique. Ai, meu Deus. Um cara tinha avançado em mim e eu tava indo pra sempre. Meu Deus. Um cara tinha avançado em mim nem mim. Que isso, parceiro? Rapaziada, agora é o seguinte. Vou mandar muito diamante, vou estar gemando na conta do Henrique. Ele nem espera isso. Fechou o trabalho, então... E aí, Henrique? Oi? Matei 15, tu matou 2. É isso, cara. Valeu aí pela moral. Qual que é o nome do seu canal mesmo? Você consegue escrever aí no chat, hein, Henrique? Ô, amigo, mas por que tem 6 mil diamantes na minha conta? É o quê? Tem 6.160 diamantes na minha conta. Que isso, cara? Você tá com mais diamante que eu, cara. Tu é gemadão, hein? Tu que botou esse diamante aí? Não, velho. Não fui eu, cara. Eu só saí e a conta. Que... Mandei um diamante aí na sua conta aí pra você ficar gemadão aí e gastar com o que quiser aí. Demorou, Henrique? Obrigado, cara. É nóis. Eu vi que você não tem um passe. Você já compra o passe aí e vai ficar gemadão agora, hein? Aquele lá foi meu amigo que me deu. Sua mãe que te deu? Meu amigo que... A mãe dele tinha retardado e sobrou diamante, ele me mandou. Entendi, entendi. Agora você vai poder mandar pra ele, pô. Tá com 6 mil diamantes. O que você vai fazer com 6 mil diamantes? Fala pra mim. Pô, comprar... Só porque eu sempre quis comprar a Evolutiva da... Só isso? Cara, eu tô tremendo, cara. Não treme, não. Tamo junto. Gostou, Henrique? Gostei, eu não amei. É nóis, meu parceiro. Brigadão, viu? Depois a gente grava mais e joga mais aí. Demorou? É nóis. É nóis, Henrique. Cara, moleque muito fofo da botão de... Que fofinho. Tropa, espero que vocês tenham gostado. Então deixa o likezão. Jogamos aí, mano, com o ProPlay novinho. O moleque fala muito bem, tropa. Muito bem mesmo. A gente não fez aquele buiazão, porque o NoBruzira fica com a corona na cabeça. Todo mundo fica ruxando ninho, mano. Coitado. Mas é isso, rapaziada. Tamo junto. Deixa o likezão. Valeu. E foi. É nóis. Tchau. Tchau.